Mais um vídeo aqui né, bora lá, agora a gente vai aqui na neve, a selvagem na voadora Precisa de 20, deixa eu contar aqui, 50, 80, então a gente normalmente vai começar com 0, aí precisa de 20, 50, 80 Ah, mano, é com o dia, eu pensei que é com... Não, eu que vou fazer o dia, acho que tu vai fazer o dia, deixa eu matar aqui Ah, eu pensei que ia ser com os baixos, eu uso os de cima, né, vai ver, eu pensei que ia ser com os N Lembra, não é pra casar com o Dean dessa vez, Lía Relaxa, não coloquei meu vestido na mão Oi, vai te declarar, é que você vai cantar É, pelo que eu vi, o peixe fez os de baixo, os de cima, mais ou menos isso, né pessoal E isso daí é mais, é mostrando o meu amor deles e tudo mais, então eu sei Ai meu Deus Ou será que os contos? Que conto? Que aquilo ali tá pedindo Eu não sei não, não, acho que não, acho que não É não O dinheiro não é, porque o dinheiro tá aí estrondando Ai meu Deus, bora sair daí Já ganhamos aqui um personagem, né gente Ah, o 20 é bem ali, ó, o primeiro número É o dinheiro, é o dinheiro mesmo Agora pegou aqui bastante dinheiro, né pessoal Não entendi, mas tudo bem Tá ali, ó, não tem ali 20? Ah, tem que ficar uns 5 ali, né É Depois não entende Então não deixa os casais, aí deixa no outro Antes ganha os dinheiros Eu vou ir lá no outro Não, deixa eu pôr aqui, ó É o meio É o meio É o meio É o meio Eu vou tentar pôr aqui Uhum o peito e o meu pai o velho a gente tem como juntar mais do que isso não tem até agora, né pessoal, pelo menos agora lá, 29 agora que vai pro 31 meu Deus era bom se a gente já tivesse muito picador agora aqui não, não ai meu Deus, eu vou trazer um choro 30 20, deixa eu falar, 1, 2, 3 a gente tem que conseguir esse jeito não, a gente tem que conseguir esse jeito então, daqui pra segunda parte pra terceira parte pega todo o máximo possível de jeito até a gente conseguir multiplicar dois, pessoal vai ser a que só fez infelizmente, né cada moedinha que tiver ali, a gente vai tentar a cada custão, né gente pronto, já conseguiu dois já conseguiu 80 eita, que mentira eita, conseguimos isso essa essa foi suada, viu gente essa foi suada agora vamos tentar fazer o recorte que é 120 vai eita eita, tá se desmanchando tá com nada isso é que é difícil por isso que mentira 5 mentais 5 mentais né pessoal bora lá bora lá bora 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 cedida 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 tu vai perder bora Só pra usar o vídeo, pessoal. Agora que continuar, né, pessoal? Era besteira que eu queria falar pra mim, né? Não é peixe? Não é peixe. Comprei aqui, viu, pessoal? Pra continuar delicado. Não. Na caixa, um negócio assim. Não é de ver aqui, não já já. Eita, calma aí, vamos tentar fazer o recorte. Que eu vou continuar a ligar, né? Fechar aí, eu tô aqui. Não tem nada que pode subir. Tem personagens, vem. Ah, não! Vou matar só os personagens. Mas ai meu Deus, vem aqui, deixa o cara lá. Pra ficar com isso. Mais. Mais. Os vídeos vão demorar aqui mais, talvez, né, pessoal? Então não reparem. Porque também, pra fazer um negócio bonito pra vocês, tal. Se vocês quiserem... Não, não, não adianta, porque provavelmente a gente vai... A gente vai gravar tudo hoje ou não? Não. Não, não, eu não sei. Não. Pronto, consegui? Vai. Pessoal, não adianta comentar, porque provavelmente a gente vai ter feito tudo, né, gente? E o cara deu beijo aí embaixo. Não sei se vocês viram. Não sei se foi porque a gente derrubou ele, né, talvez foi. Talvez foi. Do jogo concluído. Ou foi só, foi só daquele outro lado que a gente derrubou? Foi não, foi só aquele... Foi só aquele... Só aquele... Só aquele primeiro pro... É. Certo. Medalha de ouro, né, pessoal? Su... Su... Os três personagens que passaram aqui. E o novo recorde. Do jogo concluído. Beleza? Agora... Bora lá, né, pessoal? Um personagens. Nadaká. Nadaká. Nadakum. 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 Sei não, pessoal. Nadaká. Nadakum. 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 Pessoal, se não for, deixa aí nos comentários um link de um canal que fala aí bem direitinho O nome dele, pode sair o nome bem direitinho dele e eu... eu não sei não. Fitolok. Ouça assim. E... já tá 57,1%. Não dá pra vocês lerem, né? Aí... Não tá tão ruim, não. Agora que a gente aproximou mais a câmera aí da televisão... Aqueles outros, pessoal, tava cada um pior que o outro. A gente queria mostrar mais cenário, né, pra começar. Pra só olhar naqueles vídeos, a gente botava muito ruim ou a gente botava em outro canto. 60 mil pessoas. A câmera, né? Mas esses vídeos não existem mais, porque já foram todos apagados. E não interessa, e bora lá. É, pessoal, espera aí o próximo vídeo, que o próximo vídeo um dia vai sair, né? E... Falou, valeu. Se não for aí, né, com esse vídeo aqui, acho que não. Mas é isso. Falou, valeu. Muito obrigado pela compreensão e tudo mais de vocês. E valeu, galera. Falou. Até o próximo. Se inscreve, dá o like e segue a gente nas redes sociais. E também dá o seu CCC. Que é o seu gostei, o seu... O seu comentário e o seu compartilhamento. Falou e valeu, galera. Uhuuu.